Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Legenda Adriana Zanotto Com as palavras prioridade e urgência, alguns falam que há um rombo, outros negam e dizem que falta mesmo é cobrar os sonegadores para manter direitos. Há quem considere que o momento exige medidas drásticas e há quem diga que as medidas drásticas aumentarão a informalidade e vão piorar o problema. Para aprofundarmos em todas essas questões e outras mais, o Câmara Debate conta com a participação dos deputados Pepe Vargas do PT Gaúcho e Celso Maldaner do PMDB Catarinense. Eu agradeço muito aos dois deputados por terem aceito o nosso convite. Eu começo pelo deputado Pepe Vargas porque o senhor foi quem costurou, ajudou a costurar um acordo. É informalmente o pai daquela pequena reforma que tivemos recentemente que gerou o fator 85-95 para substituir o fator previdenciário. Uma perspectiva de devolver direitos, facilitar a aposentadoria em cortes muito drásticos. Pouco tempo depois de aprovado 85-95 já vem uma reforma da Previdência que faz uma virada dura nesse processo de aposentadoria. Como é que o senhor está vendo essa diferença que a gente está tendo de algo que há pouco tempo atrás estávamos facilitando um pouco a aposentadoria e agora já temos que tomar medidas tão pesadas? Bom, é um prazer estar aqui no debate e de fato aquela alteração do 95-85 como alternativa ao fator previdenciário foi a única mudança na legislação previdenciária desde a Constituição de 88 que veio em benefício do trabalhador. Porque criou uma alternativa que permitiu que os contribuintes da Previdência pudessem acessar com mais facilidade o valor integral da sua aposentadoria sem ter as perdas que o fator previdenciário determinava. Eu digo o seguinte, o que a Previdência precisa? Ela precisa de um ajuste de curto prazo ou de um equilíbrio atuarial de longo prazo? A proposta que o governo encaminhou é indefensável na minha opinião e não deve haver urgência para votar, ela precisa de um debate sério sobre a Previdência Social. É uma proposta que visa tão somente fazer um ajuste fiscal para liberar mais recursos para os rentistas que especulam em torno da dívida pública e também para liberar, para dar mais acesso ao mercado de planos complementares privados de Previdência, porque a parcela que tem um poder aquisitivo um pouco maior vai migrar para isso aí e vai enfraquecer a Previdência Pública consequentemente. Se for para fazer um equilíbrio atuarial de longo prazo, o debate é outra discussão. Agora, uma proposta que vai fazer com que boa parte das pessoas sequer consiga se aposentar, vai ter gente que vai morrer e não vai conseguir se aposentar. E uma proposta que reduz o valor da aposentadoria em qualquer hipótese para todas as pessoas, ela não visa a proteção social, ela visa apenas aspectos fiscais e aumentar a rentabilidade de quem especula com títulos da dívida pública e quem vende planos privados de Previdência. Então, eu acredito que essa proposta não pode prosperar aqui na Câmara. Eu vou passar a palavra para o deputado Celso Maldana, que é do PMDB, partido do presidente Temer, que encaminhou a reforma indefensável, nas palavras do deputado Pepe Vargas. Eu gostaria de saber se o senhor acha que ela é tão ruim assim, se ela carece realmente de alguns ajustes ou se ela deve ser aprovada como foi enviada. Inicialmente, eu gostaria de colocar que se fala há muitos anos em reformas estruturantes no nosso país. Se nós analisarmos os últimos 20 até 30 anos, já se falava alguma reforma que tinha que acontecer aqui no país. Mas, infelizmente, nenhum presidente da República, nem o Fernando Henrique, nem o Lula, nem a Dilma, ninguém teve coragem de encarar de frente esses temas, como a reforma da Previdência, trabalhista, a questão também tributária e política. Então, chegou a hora, a oportunidade, que um governo de transição teve essa coragem de encaminhar esse projeto da reforma da Previdência. Aliás, quero aqui me referir ao ex-ministro, também o meu colega aqui, Pepe Vargas, que realmente foi mexido nesse setor, achávamos muito importante, está em vigor hoje o fator 85-95. Eu acho que foi importante, mas, olhando os números de 2015 para 2016, quer dizer, olhando os números, praticamente dobrou o furo da Previdência. Nós temos que ter uma sustentabilidade a médio e longo prazo. Quando você me pergunta, vai ser aprovado conforme veio o projeto? Não, não. Eu, particularmente, estou mais preocupado nessa reforma da Previdência com o pequeno contribuinte. Porque se você pegar os números daquele que contribui na área privada, o INSS, quer dizer, aquele que se aposenta pelo INSS, eu diria que não é o grande furo desse país. Então, estou muito preocupado com o pequeno contribuinte e estou também muito preocupado com o nosso agricultor familiar. Então, porque hoje o governo apresenta os números, mais de 100 bilhões de furo na Previdência rural, vamos supor. Mas eu estou muito preocupado com essa situação. Agora, há necessidade de fazer a reforma. Então, eu estou mais preocupado, por exemplo, em mexer com quem mais ganha, principalmente no poder público. Eu vou ser muito franco. Eu acho que tem que mexer. Até no poder legislativo, não sei. Eu, particularmente, estou com 63 anos de idade. E contribuí 33 anos de idade. Então, eu não entro nem... Hoje, tenho 96, somando minha idade e minha contribuição. Mas não me aposento, porque eu tenho que ter, no mínimo, 35 anos de contribuição. Então, particularmente, vou para o meu exemplo. Porque a gente vê muito assunto nas redes sociais e, às vezes, não é verdade. Eu, como deputado federal, que exerci três mandatos de prefeito e também secretário de Estado, três anos. E agora estou no terceiro mandato como deputado federal e vou me aposentar com 65 anos de idade, com 35 anos de contribuição pelo regime do INSS. Então, para mim, não vai afetar nada a reforma da Previdência. Mas eu não posso aqui legislar olhando a minha situação. Temos que olhar a situação do país e da maioria do povo brasileiro. Então, eu acho que tem que ter um diferencial para o que menos ganha, para o homem do campo, pequeno agricultor familiar. Eu acho que tem que ser olhado e vamos discutir com muita profundidade esse assunto. É um mal necessário. Temos que fazer. Agora, um deputado contribuir com 570 reais só de INSS, eu acho que é muito pouco. E, assim, também eu poderia falar do Ministério Público, do Poder Judiciário, dos militares, do Exército. Então, nós temos que fazer uma reforma da Previdência, realmente, onde todos têm que participar com a parcela de contribuição, para darmos sustentabilidade a esse setor tão importante para a vida do povo brasileiro. Vamos lá. Vamos tentar destrinchar, então, aqui a reforma que está pautada, que foi enviada pelo governo Temer. E eu perguntaria qual o aspecto, deputado Pepe Vargas, torna mais indefensável a essa proposta? Seriam 65 anos de idade mínima, tanto para homens como para mulheres? Ou algum outro aspecto que o senhor ressaltaria? O problema é global. Veja bem, eu sou contra o estabelecimento de idade mínima, porque ela vai prejudicar os que menos ganham, os de menor escolaridade, aqueles que, inclusive, sofrem com a rotatividade no mercado de trabalho. O senhor defende que ela permaneça para o serviço público como existe hoje? É importante dizer que no serviço público foi feita uma reforma, porque todos os novos ingressantes do serviço público passaram a praticamente estar equiparados aos do regime geral de Previdência. Eles só ganharão a Previdência do setor público no mesmo teto, que está em torno de R$ 5.500 hoje, no regime geral de Previdência. E se quiserem ter uma aposentadoria complementar, eles têm que contribuir para a aposentadoria complementar. Então, acho que no serviço público, de certa forma, isso foi resolvido. Tem essa discussão da diferenciação dos militares, que é um debate que precisa ser feito, sem soma de dúvidas. Agora, o importante é o seguinte, 70% das pessoas que se aposentam, se aposentam ganhando um salário mínimo, inclusive o agricultor familiar. Então, essa proposta vai afetar os que menos ganham, ela não vai afetar os que mais ganham. Esse é o problema dessa proposta. Tu estabelecer a idade mínima significa o seguinte, aquele que começa a trabalhar mais cedo, ele vai contribuir com a Previdência muito mais do que aquele que começa a trabalhar mais tarde. Então, ela é injusta sob esse ponto de vista. Então, nós temos que fazer o debate por inteiro. Não é verdade que a Seguridade Social seja deficitária. O governo está omitindo informações da população. Primeiro, nós temos uma Constituição em vigor no nosso país. E o capítulo da Seguridade Social, que o Constituinte de 88 consignou, ela fala do orçamento da Seguridade Social, e não do orçamento da Previdência Social. A Seguridade Social envolve saúde, previdência e assistência social. E lá estão definidas as fontes de receita que são comuns. E tem muito gasto de assistência que entra no conto da Previdência para se dizer que há um rombo. Veja bem, o que acontece? Nós temos fontes de receitas que são da Seguridade Social como um todo. Isso envolve o que o governo federal aporta para a saúde do seu orçamento geral, o que aporta para a assistência social do seu orçamento geral, o que é a contribuição de empregados e empregadores e segurados facultativos para a Previdência Social, mas também contribuições que foram criadas para o financiamento da Seguridade Social. PIS, COFINS. Duas delas são as mais importantes, mas existem outras. A PIS, o PIS, COFINS, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Tem uma parte, inclusive, das loterias que vêm para a Seguridade Social. Quando tu faz essa conta, nos últimos anos ela nunca foi deficitária. O ano passado, inclusive, ela deu um superávit de 11 bilhões. Agora, é verdade que a receita previdenciária propriamente dita, em 2016, teve problema. Mas, evidente, tem 12 milhões de pessoas que perderam emprego. Quer dizer, é óbvio... Que não só não contribuem, como precisam receber. Então, veja bem, as pessoas deixaram de contribuir porque perderam emprego. A massa salarial caiu. Então, querer discutir isso nesse momento de crise econômica, você já chega a ser maldoso com as pessoas. Passar a palavra para o deputado Celso Maldana para perguntar sobre idade mínima e questionar um aspecto específico. No Brasil, o brasileiro aposenta relativamente cedo pela média, de 54, 55 anos. Mas, me parece que é menos por querer e mais por necessidade. Perde o emprego ali por volta dos 55, não consegue recolocação profissional e aí se vê, para garantir alguma renda, obrigado a pedir aposentadoria. A idade mínima não pode deixar descoberto essa parcela enorme da população que, repito, perde o emprego por volta dos 55 anos e não consegue recolocação profissional? Exatamente como o Pepe Vargas colocou, é praticamente mais de 70% que vão ser mais afetados, que é quem ganha praticamente um salário mínimo. Então, eu estou muito preocupado realmente com a reforma da Previdência. Como eu coloquei, focado, por exemplo, no agricultor familiar, que hoje é 60 o homem e 55 a mulher, e agora vai passar para 65 para todos, né? É claro que mudou muito já. Hoje temos, por exemplo, falando no meio rural, só para colocar, nessa idade mínima, não é mais como era antigamente, o serviço Tom Braçalo. Hoje, o agronegócio, que é a salvação desse país, né? Mas a agricultura familiar também faz parte do agronegócio brasileiro, que tem salvado o país e não vai ser diferente agora, 2016, 2017. Só que nós estamos, como é que se, vivendo mais, né? Então, está aumentando. Então, eu acho que tem que ser proporcional. Não pode também, não só idade mínima, que pular de cara para 65 anos. Eu acho que é claro que no momento de crise, o governo é mais fácil, quer dizer, mandou num momento onde baixou muita arrecadação, o desemprego está muito grande. Então, só a reforma da Previdência não vai salvar a situação do país. Nós temos que discutir profundamente agora a reforma trabalhista, também para dar mais competitividade para os empreendedores poderem gerar mais emprego. Hoje, nós temos muita burocracia, muita insegurança jurídica nesse setor, muitas empresas se instalando em outros países, inclusive. Nós sofremos muito lá no limite com a Argentina, com o Paraguai, muitas empresas. Então, eu acho que isso aí, nós temos que facilitar para gerar mais emprego no país. Agora, a idade limita, a idade mínima mesmo, apesar que na Europa os países desenvolvidos já chegam nessa idade, mas nós não podemos dar um passo assim agora de cara. E também na questão dos 50, dos 45, quer dizer, o direito adquirido. Eu acho que, por exemplo, quem tem 49 anos e 11 meses de contribuição, quer dizer, não vai ter a compensação. Eu acho que não passa. Como o projeto veio, não passa, nem na idade mínima e também tem que respeitar o que já foi contribuído desde o início. Então, mas temos que avançar. Mas como foi falado, se nós colocar todas as contribuições, é superábil, né? Por exemplo, a história, o Confins, o PIS, então, mas temos que mexer na reforma da Previdência. Aí eu estou muito preocupado. Como é que fica? O agricultor vai continuar pagando fundo rural, agora ele vai ter que pagar INSS, o agricultor. Então, não vamos mais cobrar fundo rural, aqueles 2,1%? Bom, aí então é outra conversa. Então, é muito importante esse assunto, através agora da Comissão Especial, vai ter 40 audiências públicas, né? Vamos envolver todos os setores para encontrar isso. O assunto é complexo, merece o respiro. Então, o Câmara em Debate faz um pequeno intervalo agora, a gente respira. Você volta num instante com os deputados Pepe Vargas, do PT Gaúcho, e Celso Maldana, do PMDB Catarinense, debatendo esse complexo tema da reforma da Previdência. Só um instante. A reforma da Previdência é o tema deste Câmara em Debate, que recebe os deputados Pepe Vargas, do PT Gaúcho, e Celso Maldana, do PMDB Catarinense. Bom, já ficou claro na conversa anterior, o próprio deputado Celso Maldana, do partido do presidente, que enviou a proposta, dizendo que, do jeito que está, fica difícil aprovar. Eu pergunto ao deputado Pepe Vargas o seguinte, tem cara de bode na sala a proposta como foi enviada? Ou seja, uma proposta muito pior do que aquela realmente que interessa ao governo? E qual o senhor acha que é, digamos assim, o parâmetro aceitável para se discutir essa reforma? Acho que é isso mesmo. É o bode na sala. Manda uma proposta muito ruim para depois dar o discurso, que foi dado uma melhorada, e justificar os votos porque é muito antipopular isso. As pessoas estão atentas a esse assunto. Tem uma pesquisa agora recentemente publicada, onde mais de 50% das pessoas dizem que tem muito interesse em acompanhar. Eu acho que o Congresso vai ter dificuldade de aprovar, inclusive, porque vai ter uma rejeição popular enorme. As pessoas não são bobas, elas sabem fazer as suas contas. E eu acho que nós estamos numa fase, eu pelo menos estou numa fase, que a gente tem que desmistificar. Estou procurando cumprir esse papel de desmistificar algumas coisas. Uma das questões que tem que ser desmistificada são os números da Previdência. É preciso também dizer que tem 350 bilhões de reais de dívidas que empresas têm com a Previdência, e o governo não está cobrando essas dívidas. Isso dá uns três vezes o rombo atual. Exatamente, 350 bilhões de reais. Teria que discutir aqui as renúncias fiscais envolvendo a Previdência. Tem vários setores que praticam renúncias fiscais, isso concorre para diminuir a receita da Previdência. Envolve discutir qual é a política econômica que pode gerar emprego e renda, porque sem emprego não tem sistema de Previdência que se sustente. Tem que reduzir essa taxa de juros. O governo tem que voltar a fazer investimentos na logística e investimentos na área social, porque isso gera muito emprego. Tem que voltar a ter estímulos na economia. Não é à toa que a agricultura é o único setor que tem dado algum resultado positivo na economia, porque foi o setor do qual não foram retirados todos os estímulos da economia. Em síntese, nós temos que fazer um cavalo de pau nessa política econômica, que está levando o Brasil por uma espiral recessiva, a uma explosão do desemprego, a uma crescente dificuldade das empresas, e a um crescente impacto fiscal, porque a economia não anda, o governo arrecada menos, em vez de melhorar a situação fiscal, ela vai piorando cada vez mais. Então, isso é importante ser discutido também no bojo desse debate. E outra desmistificação que tem que ser feita é no que diz respeito à transição demográfica. É verdade que nós temos uma queda da taxa de fecundidade no Brasil, hoje a taxa de fecundidade está em 1,7 filhos por mulher, é verdade. Então, isso significa que teremos menos jovens no futuro ingressando no mercado de trabalho. Sim, é verdade. O que dificulta aquele sistema intergeracional, de solidariedade entre gerações. E também é verdade que há um envelhecimento da população, as pessoas estão vivendo mais, o que é muito bom, diga-se de passagem, que as pessoas vivam mais, e isso implica ajustes nas políticas públicas, sem soma de dúvida que precisa ser debatido. Mas tem que ser debatido com calma, sem assodamento, sem urgência, urgentíssima, como querem fazer. Eu quero dar um dado aqui que as pessoas, em geral, não levam em conta. Nós temos um bônus demográfico ainda. Ou seja, até 2040, 2045, continuará aumentando a população economicamente ativa. Por que esse debate é importante para a Previdência? A população economicamente ativa é aquela que está em condições de ingressar no mercado de trabalho e contribuir com a Previdência. Então, até 2040, 2045, isso continua aumentando no Brasil. Então, na realidade, nós teremos problemas lá por esta época. Então, nós estamos falando que vai dar problema para quem está ingressando no mercado de trabalho agora. E não para quem está às vésperas de se aposentar, para criar regras de transição, que obrigam essas pessoas a trabalhar mais tempo, contribuir mais tempo e deixar de receber a sua Previdência. Esse é o ajuste fiscal de curto prazo. E não um equilíbrio atorial de longo prazo. Deputado Celso Maldaner, o que algumas pessoas têm dito é que é impossível hoje dissociar uma discussão sobre a reforma da Previdência de uma discussão também sobre a reforma tributária. Porque a gente tem no país um sistema regressivo, que cobra menos dos mais ricos e mais dos mais pobres, que no mundo inteiro já se tira dinheiro efetivamente de imposto para questões de assistência social e de seguridade. Nesse sentido, não está um pouco apressada a reforma da Previdência, apartada de uma reforma tributária? Ou o caminho seria esse que o deputado Pepe Vargas está colocando, de botar um pouco o pé no freio e fazer uma reforma que realmente pense no longuíssimo prazo? O que tem que... Eu coloco aqui, eu acho que foi louvável a coragem do presidente Michel Temer encaminhar uma reforma da Previdência, como está encaminhando agora a reforma trabalhista, onde vai valer, eu diria, o acordado sobre o legislado. Acho que nós temos que melhorar essa relação de trabalho para dar mais oportunidades na geração de empregos. E a tributária, eu acho que é fundamental também. O importante é que caiu a ficha, né? Porque há 30 anos não se toma decisões que devem ser tomadas. Quando nós herdamos do regime militar, era em torno de 25% a carga tributária do PIB, produto terno bruto, e hoje está 38% do PIB. Então a ficha caiu. Não sei se caiu para os 513 deputados e para os 91 senadores, que temos que ser agora os protagonistas das reformas estruturantes que o Brasil precisa. Teria que ser tudo simultâneo. Teria que acontecer todas as reformas juntos, né? Porque uma está ligada à outra. A reforma trabalhista está ligada à previdenciária e à tributária não é diferente. Então já existe aí uma proposta de reforma tributária, né? Quer dizer, o que vai ser aprovado, quais os impostos, contribuição serão extintas, como é que vai ir, né? Então, realmente, as reformas devem acontecer. O importante é que iniciamos o debate, né? E eu diria que o ano de 2017, o ano todo tem que ser o ano das reformas. Teria que aprovar neste ano, é impossível no primeiro semestre, claro, aprovar, mas durante 2017 teria que aprovar a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a tributária e a reforma política. Este ano, porque ano que vem é um ano de eleição, já fica contaminado. Então nós temos este ano, o ano 2017 é o ano. Eu, particularmente, estou muito otimista, porque o risco Brasil, nós chegamos no fundo do poço e daqui para frente vai melhorar. Nós perdemos dois anos, 2015 e 2016, agora, graças a Deus, os juros vão baixar a menos de 10%, a inflação menos a meta, de 4,5%. Então eu acredito que a reforma da Previdência não pode ser tão radical, porque a perspectiva vai ser melhor daqui para frente, inclusive na arrecadação. Então temos que ter essa grande responsabilidade. Eu acho que o Congresso Nacional teria que ser protagonista dessas reformas estruturantes que o Brasil precisa. Deputado Pepe Vargas, os defensores da reforma da Previdência sempre usam como um dos seus principais argumentos apontar lá para fora, para os países mais desenvolvidos e mostrar. Nós vamos fazer aquilo que os mais desenvolvidos já fizeram. Idade mínima, por exemplo, em boa parte dos países europeus, está acima de 65, 67 anos. A desvinculação, por exemplo, de assistência social do salário mínimo, não se paga o mesmo valor em assistência social, em benefício de assistência social, que se paga para o trabalhador que se aposentou com salário mínimo. Como é que o senhor vê esse argumento de que boa parte da reforma que se pretende fazer aqui é aquela que foi feita em vários países? Eu queria comparar a França com o Brasil, a Alemanha com o Brasil, é uma excrescência, com todo o respeito. É algo que não se sustenta. Países que têm uma esperança de vida ao nascer muito maior que a nossa, países que têm expectativa de sobrevida muito maior que a nossa, países que distribuíram renda que o Brasil ainda não distribuiu, bom, o dia que nós chegar lá é outro departamento. Ao contrário, estamos sempre entre os campeões e a desigualdade. Então, o dia que chegarmos lá podemos discutir isso, mas nós não chegamos ainda lá. A mulher cumpre uma dupla e até uma tripla jornada de trabalho, isso é real. A mulher ainda continua ganhando menos do que o homem no mercado de trabalho. Nós temos diferenças em jornais gritantes, tem expectativa de esperança de vida ao nascer que não é de 70 anos. Então, tem determinados estados da federação que a maioria da população não vai se aposentar. Então, querer fazer esse comparativo é conversa fiada, é tentar estabelecer parâmetros que não são da nossa realidade brasileira. Então, nós temos que ir com muita calma. Por isso que querem acelerar o debate, por isso querem votar rápido, para não dar tempo que seja feito esse debate. E tu levantaste muito bem antes, quer dizer, vamos discutir o sistema tributário nosso, por que a gente não institui imposto sobre grandes fortunas? Por que quem ganha rendimentos por investir no mercado de ações não paga imposto de renda e o assalariado tem que pagar imposto de renda? Por que determinados setores são isentos de pagar a contribuição para a Previdência, que tem altíssimos lucros e não contribuem com a COFINS, não contribuem com a condição social sobre o lucro líquido? Tudo isso deveria ser discutido a sério. Para a gente encerrar, porque o tema não acabou, o que acabou foi o tempo, deputado Celso Maldaner. O senhor demonstra aí que mesmo uma parte da base aliada, do partido do presidente, vê problemas na proposta. Mas, em compensação, o governo tem na mão vários instrumentos de pressão para lidar com o legislativo, tem pressa e tem coesão na base. O senhor percebe que, se o governo for para o pau, entre aspas, ele aprova rapidamente, ou essa resistência dentro da base vai conseguir eventualmente frear e arrancar modificações na proposta? Vai ser um bom debate. Com certeza, nenhum parlamentar vai trair o seu eleitor. É um assunto muito profundo, tem que ser discutido com transparência total. Antes de aprovar a reforma da Previdência, primeiro tem que votar, a exemplo que o Senado votou no final do ano, o teto dos salários, 33,7%. Quer dizer, hoje é injusto, hoje uma casta, uma minoria ser privilegiada, gente ganhando mais de 100 mil reais por mês. Então, nós temos que fazer justiça primeiro. E como eu falei inicialmente, nós concordamos, dar sustentabilidade ao setor, mas tem que mexer com aqueles que mais ganham e não só com aqueles que menos ganham. Perfeito. Bom, o Câmara Debate termina aqui. Eu sou o Lincoln Macari, conversei com os deputados Pepe Vargas, do PT Gaúcho, o Celso Maldaner, do PMDB Catarinense. Uma boa conversa. Muito obrigado a você que nos acompanhou pela Rádio Câmara e pela TV Câmara. Você pode conferir novamente essa e outras edições do Câmara Debate no portal da Câmara ou no YouTube. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí